De acordo com o laudo, existe o risco iminente de desabamento e incêndio no local. Ainda segundo a Defesa Civil, existem danos aparentes no sistema estrutural, nas coberturas, no sistema elétrico, no sistema de prevenção contra incêndio e pânico. A interdição do Terminal da Praia Grande teve início à meia-noite desta terça-feira, segundo determina a auto de interdição da Defesa Civil. A vara dos direitos difusos e coletivos, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral do município, determinou no mês de setembro deste ano que as empresas consorciadas, no prazo de 120 dias, fizessem as reformas e adequações necessárias nos terminais da capital, a fim de sanar as irregularidades constatadas no laudo da vistoria feita pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. O Terminal de Integração na Praia Grande foi construído em 1996 para facilitar o deslocamento da população de São Luís. Além do mais antigo da cidade, o terminal é um dos que registra o maior fluxo diário de passageiros, recebendo uma média de 100 mil pessoas todos os dias.